Que calorão, hein gente? E quando o seu carro está no sol, como é na hora que você entra? Conheça a Window Blue, a película que retém 90% do calor e quase 100% dos raios ultravioleta. Conforto pra você, proteção para o interior do seu carro e economia com ar-condicionado. É a tecnologia da nanocerâmica ao seu alcance. Window Blue, nas melhores lojas do ramo e nas principais concessionárias. Com detalhe, essa película também pode ser usada na sua casa, deixando ela mais fresca e preservando os móveis. E tem ainda a película Window Premium, que é uma linha escura que possui os mesmos benefícios da Window Blue. A Window Premium protege até 10 vezes mais que o instufilme comum e tem também 10 anos de garantia. E tem mais, exija o selo de qualidade, onde você entra no site, digita o código de verificação encontrado no selo para certificar se sua película é original. Window Blue, proteção com transparência.